Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, pra você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. A convidada de hoje é a advogada criminalista Ana Nelly. O bate-papo de hoje é pra falar sobre um assunto bastante polêmico nos últimos dias, o caso do Tenente Coronel da Polícia Militar, Otoniel Gonçalves Pinto, que se tornou réu por ter matado um dos criminosos responsáveis por um assalto na sua casa no fim do ano passado. Além de ter a casa invadida, Otoniel e a família também foram feitos reféns pelos criminosos. Após os bandidos fugirem, o policial foi atrás deles e acabou atirando. Tiro que acertou um dos criminosos, levando à morte. Em razão disso, ele foi indiciado pelo Ministério Público por homicídio, sendo inclusive solicitado pra que pague uma indenização à família do criminoso. Doutora, e agora pra começar o nosso bate-papo, queria entender um pouquinho, acho que quem tá do outro lado também tem essa dúvida, sobre a questão do conceito de legítima defesa. Em que caso ele é aplicado? Como é que funciona? Eu não posso comentar o caso especificamente, porque eu não tive acesso aos autos, porém, o que podemos dizer em termos gerais é que a legítima defesa, ela só é cabível quando há uma agressão atual ou iminente. Se a agressão injusta cessa, então já não cabe mais essa causa de excludente de licitude. Então, o que deve ser analisado no processo, após a produção probatória, é se no momento em que foram efetuados os disparos, se havia essa ameaça, se, por exemplo, se esses bandidos estavam apontando a arma para essa pessoa que se tornou réu ou não, né? Tem que ser avaliado no decorrer do processo pra então ser definido se for legítima defesa ou não. De qualquer modo, a legislação também traz outras situações em que privilegia o réu, que, apesar de não ter atuado em legítima defesa, atuou sob uma influência de uma forte emoção que foi injustamente provocada pela vítima. Então, é o caso, por exemplo, de um homicídio privilegiado, que é chamado pela doutrina, né? É o artigo 121, parágrafo 1º, em que pode ser diminuída um sexto a um terço da pena, se for esse o caso. Como o bandido já estava indo embora da casa da vítima, que, no caso, até o momento era o policial, e até o ponto que a gente sabe que foi divulgado, ele não teria atirado contra o policial. Ele estava indo embora, estava fugindo do local do crime, onde ele havia roubado alguns pertences já do policial, e nesse momento o policial correu, conseguiu pegar a arma que estava dentro de casa e atirou contra o criminoso. Inclusive, parece que o tiro pegou na coluna, então ele estaria de costas. Basicamente, é como se, nesse caso, a legítima defesa não fosse aplicada, porque não estava em risco iminente, de fato, o atirador não, o bandido não demonstrava risco para o policial. Então, é por isso que, inclusive, ele pode estar sendo julgado e condenado real pelo Ministério Público. Em linhas mais... Genéricas. Bom, nesse caso, tem que ser avaliado, inclusive, por exemplo, quando há um assalto na casa de uma pessoa, essa pessoa com certeza fica em estado de alerta, de urgência, de emergência, de choque, e ela não tem noção, por exemplo, quantas pessoas estão dentro da casa para fazer o assalto. Então, se, por exemplo, ele estava passando por uma agressão imaginável, existe a figura também da legítima defesa putativa, que é o seguinte, pode ser que a agressão não era atual ou iminente, mas por ele não saber, de fato, se a agressão estava ocorrendo ainda ou não, por não saber, por exemplo, quantos bandidos haviam na casa, se ainda havia essa atual iminência da ameaça, pode ser aplicada o caso da legítima defesa putativa, que é o mesmo efeito da legítima defesa, é uma causa excludente de licitude por um erro cometido pelo agente, mas que se fosse verdadeiro, seria plenamente justificável. Outra coisa que nós temos que analisar é que os crimes dolosos contra a vida, eles são submetidos ao rito do tribunal do júri. Então, quem vai julgar são representantes da sociedade, são sete jurados, certo, no júri popular, que vai avaliar a situação e eles têm soberania, certo? Eles têm esse princípio da íntima convicção. Então, ainda que um júri entenda que houve, nesse caso, a materialidade do fato, ou seja, de fato, houve um obsídio, e, de fato, o réu é o autor deste fato, ele ainda tem a autonomia de absolver o réu, se assim entender, porque o júri representa a sociedade e os valores que essa sociedade tem. Então, o júri, se esse caso, de fato, for levado a júri, ele tem essa possibilidade de entender que, apesar de ter sido cometido um homicídio, nós, sociedade, entendemos que, nesse caso, foi por um valor social relevante e nós decidimos absolvê-lo. Isso é uma possibilidade. Independente se foi um homicídio em legítima defesa ou não, a tendência é que sempre vá para um tribunal do júri pelo fato de ter sido um homicídio. Isso. O tribunal do júri é um rito de duas fases. Então, é oferecida a denúncia pelo Ministério Público e, para que seja ofertada a denúncia, é necessário tão somente a prova da materialidade, ou seja, de fato, houve um crime, e se há um corpo, existe essa materialidade, e indícios de autoria, ou seja, há indícios de que aquela pessoa é a responsável por este crime. E, então, o juiz, ele acata a denúncia, é produzida as provas, e, então, ele será pronunciado se o juiz entender que, de fato, existe a prova da materialidade e os indícios da autoria para que esse crime seja avaliado, seja julgado pelo júri. Uma coisa que deixou muita gente, assim, nervosa e que foi considerada um completo absurdo é que o Ministério Público pediu para que tornasse esse policial réu e, além disso, solicitou também que fosse paga uma indenização por parte desse policial à família do criminoso. Só para a gente entender um pouco melhor, perante a lei, nesse ponto, qual que é a atuação do Ministério Público, nesse caso? É fazer essa validação do homicídio e levar ao tribunal do júri? Como que funciona? Perfeito, Karine. O Ministério Público, ele é o titular da ação penal, certo? Então, no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, não existe vingança privada. O único responsável por atuar, para acusar alguém, é o Estado representado pelo Ministério Público. Então, o promotor de justiça, que é um membro do Ministério Público, ele possui, inclusive, independência funcional para atuar da forma como ele achar melhor. Ele poderia arquivar um inquérito policial, mas, nesse caso, ele teria que justificar a ausência de materialidade ou de indícios de autoria. Ele poderia, inclusive, arquivar por essa causa excludente de licitude da legítima defesa, porém, é muito bem fundamentado, certo? Teria que ser uma causa excludente de licitude muito óbvia, como nesse caso, como a gente comentou, não há exatamente a certeza de que havia a atual iminência da agressão injusta. Então, o Ministério Público tem essa independência funcional para agir, para oferecer a denúncia ou não. Inclusive, existem diversas garantias que protegem o promotor de justiça de atuar dessa forma independente, sem a influência política, sem a influência ideológica, de qualquer forma. Existe uma reforma legislativa no Código de Processo Penal e, desde então, no artigo 387, existe essa previsão de que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, irá fixar um valor de reparação pelos danos morais sofridos pela vítima ou por sua família. Os tribunais entendem que, para isso, o Ministério Público deve realizar esse pedido. No meu entendimento, o Ministério Público não é obrigado a fazer esse pedido. Então, de fato, fica a critério do promotor de justiça que atua com independência funcional fixar esse valor, que pode ser, inclusive, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, um dano moral coletivo, porque um crime, de fato, causa um choque para toda a sociedade. Mas, nesse caso, como toda a sociedade ficou revoltada pela forma como tudo aconteceu, fica, de fato, estranho, causa estranheza o fato desse pedido, até porque, se o Ministério Público não tivesse feito esse pedido da indenização, não exclui a possibilidade da própria família buscar essa reparação moral, se assim desejar, no âmbito cível. É só importante pontuar que a existência de um processo de uma ação penal não é sinônimo de uma condenação. Então, esses crimes, por exemplo, dolosos contra a vida, são de competência do júri e cabe ao júri definir se houve crime ou não. Então, inclusive, a própria dúvida que paira sobre esse fato, existiu de fato um crime ou não, é melhor que se submeta ao júri, pois é dele a competência para definir se de fato houve um crime ou não. E não do juiz singular, por exemplo, como ocorre nos outros crimes. Entendi. Então, falando nessa situação de confronto entre policiais e bandidos, e que, neste momento, um criminoso, um bandido, acabe morrendo por conta desse confronto. Quais são as consequências legais que recaem sobre os agentes de segurança nesse momento? Perfeito. O que eles devem responder? Pelo que devem responder? Tá. Os policiais, eles têm os seus próprios manuais de procedimento, porém, no Brasil, todos estão submetidos ao Código Penal. Sim. E o Código Penal traz que o uso da força deve ser exercido pelo poder de Estado e somente haverá essa ausência de crime quando houver, de fato, uma causa excludente de ilicitude. Por exemplo, a legítima defesa ou o estrito cumprimento do dever legal. Então, para que um policial em uma situação de confronto não venha a ser responsabilizado criminalmente, ele tem que agir de acordo com aqueles critérios que eu havia mencionado no começo da entrevista, que é agir moderadamente, com os usos realmente necessários para repelir essa agressão injusta de uma ameaça real ou iminente para proteger direito próprio ou alheio. Então, o policial, ele só deve atirar, de fato, quando ele está numa situação em que há um risco real de sua própria integridade ou de uma pessoa que é feita refém ou de um terceiro, um cidadão. Ou seja, quando há, de fato, um movimento brusco ou uma arma que é apontada para ele, certo? Então, é nessas situações de confronto. Inclusive, o pacote anticrime alterou e trouxe um parágrafo no artigo 25 que trata a respeito da legítima defesa para deixar isso muito bem expresso. Que os agentes policiais, quando agem para defender pessoas que são feitas reféns em crimes, eles incluem nessa situação de legítima defesa. Entendi. Talvez, então, nesse caso, se o tiro, o disparo feito pelo policial tivesse sido no momento do assalto em que o criminoso ainda estava ali dentro da casa com a arma apontada ou para ele ou para os familiares, talvez ele não estaria sujeito a responder frente, diante do Ministério Público. Seria mais ou menos isso. Certo. Pelo entendimento da lei. Isso. Tem que ser avaliado também, por exemplo, as pessoas, eu acho que se questionam, mas ele é policial, ele é tenente coronel, como que ele não é obrigado a agir numa situação dessa, ainda que não havia mais a agressão, o artigo 301 do Código de Processo Penal determina que qualquer pessoa, inclusive eu e você, cidadãos comuns, nós temos, nós podemos prender alguém que esteja em flagrante delito e os agentes policiais devem, ou seja, nós que somos cidadãos comuns podemos, temos essa faculdade e os agentes policiais têm essa obrigatoriedade de prender pessoas que estão em flagrante delito e o flagrante delito não ocorre somente enquanto está ocorrendo o delito, mas imediatamente após ele ter acontecido. Porém, a lei fala a respeito de prender. Então, tem que ser analisado no decorrer do processo se de fato qual era a intenção também dele ao disparar contra os bandidos e, por exemplo, era de fato impedir a fuga para que viesse a prendê-los e o tiro que acertou ele foi uma simples fatalidade, por exemplo, é uma possibilidade. ter feito um atentado uma imobilização isso, exatamente. ao invés de ter tirado a vítima fatal. Isso. E agora, pensando um pouquinho pelo lado da sua atuação, doutora, como advogada criminal, como que você prepara a defesa, por exemplo, de um policial acusado de matar um bandido, lembrando que o policial estaria em serviço? Quais são os pontos que devem ser analisados nesse sentido? É, inclusive, eu represento um policial que se colocou numa situação muito similar a essa e vejo de perto inclusive a dor da família de ter que responder a uma ação penal por uma situação que não foi provocada por ela. Então, isso de fato é extremamente complicado, complexo, mas nós temos que deixar claro também que a lei, ela protege aqueles que agem de acordo com as causas excludentes de licitude, então de fato não deve ser condenado aquela pessoa que agiu em legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal, mas também a lei pune os excessos, certo? Então, por exemplo, você praticou um crime contra... você me xingou, você está cometendo um crime de injúria, você está ofendendo a minha honra, eu posso devolver essa injúria e nesse caso eu vou estar acobertada pela legítima defesa, mas se eu vier a te agredir para repelir essa agressão, eu estou excedendo, ultrapassei, entendeu? Então a legislação pune o excesso na medida do excesso, exatamente, né, aquilo que for excedido da legítima defesa. Então, de fato, é uma situação complicada, os policiais têm que estar sempre muito bem preparados, inclusive haver investimento para que eles possam estar sempre muito bem emocionalmente falando, para que eles possam agir em todas as situações conforme o esperado. É claro que nessa situação, por exemplo, ele estava, influenciado por uma forte emoção de uma situação completamente injusta que aconteceu dentro da casa dele. A nossa legislação protege a propriedade privada e a família e nós sabemos que quando um assaltante vem a entrar numa casa, ele está se colocando no risco de encontrar lá alguém que está legalmente armado, por exemplo, e essa pessoa terá de repelir essa injusta agressão e isso será listo. Entendi. Doutora, agora só para a gente já ir se encaminhando para o final da nossa entrevista, a gente comentou aqui sobre as decisões, o Ministério Público, a questão da justiça também, aí agora uma opinião sua, como que os tribunais brasileiros têm tratado a questão da legítima defesa envolvendo policiais, agentes de segurança no geral, você acha que tem sido justa as decisões que vêm sendo tomadas até o momento? Então, é difícil dizer em termos gerais porque eu defendo sempre que cada caso é um caso. É para isso que existe inclusive o devido processo legal e como eu havia comentado, uma acusação não necessariamente é sinônimo de uma condenação. Isso serve inclusive para que nós como sociedade possamos diminuir esse preconceito que a gente tem de que toda pessoa que está respondendo uma ação penal ela é uma pessoa criminosa e nem sempre é assim. todos nós estamos sujeitos a passar por uma fatalidade e estarmos sentados no banco dos réus. Certo? Então, o que eu vejo dos tribunais? Por exemplo, o Ministério Público ele é detentor da ação penal mas ele também é custos leds ou seja, ele também é incumbido da função da missão de proteger a lei. Então, ele poderia, por exemplo, o Ministério Público poderia denunciar um caso similar a esse por um crime de homicídio privilegiado. Mas o que eu vejo é que muitas vezes existe essa questão de que a acusação vai tentar por um caminho um pouquinho mais grave para que durante o julgamento com o uso do contraditório e da ampla defesa haja esse equilíbrio e que se encontre algo que seja um meio termo vamos dizer assim mas e acaba sendo uma guerra de narrativas entendeu? Eu puxo para cá você puxa para cá para a gente encontrar um meio termo enquanto que existe uma pessoa no meio dessa guerra de narrativas que está sua vida dependendo desse julgamento. Então, eu vejo que de fato existe essa situação de que a acusação muitas vezes tem agido de forma mais contundente mais ferrenha até de uma forma que surpreenda nós como sociedade para que obtenha um resultado mais favorável mais à frente num tribunal do júri então a gente vê que muitas vezes o tribunal do júri acaba se tornando um espetáculo de narrativas e não é assim que deveria ser porque a justiça é a aplicação da lei ao caso concreto então tanto a defesa quanto o ministério público tem essa missão de trazer justamente essa aplicação da lei para o caso concreto da forma mais justa e clara possível Pensando agora no nosso papel enquanto mídia você acha que os jornais sites reportagens elas atrapalham ajudam elas interferem de algum modo na defesa de um policial acusado de matar um bandido A gente espera que os julgamentos eles sejam imparciais inclusive é um dever do juiz do magistrado quando atua em casos em que ele vai julgar agir com imparcialidade a gente sabe que todos na verdade temos nossas crenças pessoais mas o juiz quando for julgar um caso específico ele deve analisar as circunstâncias do caso e agir com imparcialidade os crimes dolosos contra a vida como eles são submetidos ao rito do tribunal do júri eles são julgados por pessoas leigas que assistem jornais que assistem que leem as matérias certo então que são de certa forma influenciadas mas isso também é claro que tem toda a questão também da liberdade da imprensa de divulgar e de demonstrar quais são os anseios da sociedade a respeito de cada caso eu vejo que em determinados casos quando a mídia de fato influencia demais a opinião pública a ponto de comprometer o resultado do processo existe a possibilidade na lei de haver um desaforamento ou seja haver a transferência de um julgamento de uma comarca para uma outra próxima para que aquelas pessoas que não tenham tido tanto acesso ao caso em si possam agir e julgar com maior imparcialidade doutora muito obrigada pela sua presença aqui queria te agradecer pelos esclarecimentos para a gente entender um pouquinho melhor sobre como que funciona a questão da justiça mesmo e as defesas ainda que vão ocorrer obrigada eu que agradeço obrigada e assim chegamos ao fim de mais uma entrevista aqui no Repórter MT esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com até a próxima Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos Amigo Viva Conexões Reais